No início dessa semana, as primeiras manchas de óleo foram encontradas pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Lauro de Freitas, aqui na Foz do Rio Joanes. Segundo a Prefeitura, o IBAMA já foi acionado e enviará equipes para o local. Em nota, a Prefeitura informou também que a tendência é que as equipes de contingência do órgão federal sigam monitorando as áreas no encontro do rio com a praia e continuem com o trabalho de remoção das manchas de óleo na orla da cidade. Por causa do problema, o governo do estado decretou estado de emergência.